Vem cá, quer aprender a matemática da PM Pernambuco de uma forma rápida e simples? Quer agabaritar essa prova? Se a sua resposta for sim, vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula, onde eu vou te mostrar que é possível sim, aprender matemática para passar no concurso da PM Pernambuco. Então família, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora, para cima deles. Está aí, concurso PMPE, matemática de forma rápida e simples. Marcão, quero estudar com vocês, como é que eu faço para comprar o curso? Calma, no final, na aula, no decorrer da aula, a gente vai trocar uma ideia sobre o nosso curso. Eu vou mostrar para você o grupo dos 5%. O que é o grupo dos 5%, Marcão? É o grupo dos nossos alunos da PM Pernambuco, que estão acertando 80% ou mais das questões de matemática. Na preparação com o método MPP, num curto prazo de tempo, você já viu o resultado. A galera está acertando aí, começando a acertar 80% ou mais das questões. Então daqui a pouco eu falo para vocês sobre o curso, porque agora, né, agora, vamos dar início à nossa aula. Mas antes de detonarmos as questões, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é a tríade do método MPP? Está aqui, ó. A tríade do método MPP são três simples técnicas que regem o nosso método de ensino. E fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática, mesmo que você não tenha base ou bloqueie matemática. Aí está aqui, ó. Tríade do método MPP. Está aqui as três técnicas. Vamos lá. Primeira técnica do método MPP, ó. Se liga na parada. É o método 250. Ou método das marcações. Então a primeira coisa que você aprende do nosso curso é a primeira técnica. É o método 250. Para que serve o método 250? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Esse não é o seu maior trauma. Então, isso vai acabar no nosso curso, né? No grupo dos 5%, a gente vai acabar com isso. Por quê? Com o método 250, você vai aprender a interpretar. E vamos ser sinceros. Você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade da questão. Por isso que o nome é método 250. Interpretou, ó. Já sabe interpretar, ó. Interpretou, resolve. Né? Repete aí na sua casa. Interpretou, resolve. Legal? Então, para resolver, já entra em cena a segunda técnica. Que é a técnica R. Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de questão. Você vai aprender ali, resumindo, os macetes, né? As técnicas de resolução que vão fazer você ganhar tempo na prova. Que vão fazer você acertar, né? Num curto prazo de tempo, fazer você acertar aí 80% ou mais das questões. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. A revisão, ela já tem que ser feita de forma imediata. Você assistiu a aula, já revisa. Não tem essa coisa, ah, vou revisar no final de semana. Não. A revisão, ela tem que ser feita de forma imediata. E isso vai fazer você ali acertar 80% ou mais das questões. E a terceira técnica é a cereja do bolo. É a prática. Não tem como. Você só vai aprender matemática com muito exercício. Então, essa é a nossa essência. Ó, técnica 2080. 20% de teoria. E 80% de exercício. Seguindo aqui as três técnicas, você vai chegar aonde? Na sua aprovação. Legal? Você vai chegar no topo. Você vai chegar na sua aprovação. Legal? Então, está aí a nossa metodologia de ensino. Está aí a tria de doméstio do MPP. Agora sim. Vamos aplicar e aprender com o método. Agora você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos da PM Pernambuco. A galera que faz parte do grupo dos 5%. Legal? Vamos lá. Começando aqui o pagode. Primeira questãozinha na tela. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer no exercício é interpretar. Já coloca isso na tua mente. Não vai igual um tarado, não. Primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, você vai utilizar a primeira técnica. Você vai utilizar o método 250. E o método 250 funciona assim. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Qual deve ser o valor de M na sequência tal, tal, tal para que essa sequência seja uma progressão aritmética? Legal? Para que essa sequência seja uma progressão aritmética. Então, já percebemos aqui claramente que essa questão é uma questão sobre progressão aritmética. que é um probleminha sobre PA. E ele está querendo saber o valor de M. Para que essa sequência seja uma PA. Legal. Já interpretamos. Já sei qual é o assunto. Tudo lindo. Já tem aí meio caminho andado. Mas não basta o guerreiro só ficar aqui na interpretação. só saber interpretar. Tem que também saber aí resolver a questão. E para resolver já entra em cena a segunda técnica. Que é a técnica R. Então, com a técnica R você vai aprender aqui os macetes. A forma correta de se resolver esse tipo de questão. Para resolver esse tipo de questão uma PA de ordem ímpar uma PA com três elementos tem um bizu que nós ensinamos para os nossos alunos. O que é bizu? Se não é voodoo é bizu. O que é bizu? Bizu é uma técnica é um macete muito legal que vai fazer você ganhar tempo na prova. Pega a visão. Isso é só aqui no matemática para passar. Vamos lá. A concorrência vai falar para você da propriedade que não está errado. Vai falar para você da média aritmética. Termo central é a média aritmética dos adjacentes. Isso não está errado. Marcão, nunca ouviu falar nisso. Pô, melhor ainda. Então, já quebramos o jeito tradicional. Vem para o bizu. A luz chegou. Qual é o bizu, cara? Se liga na parada. Vou até aparecer aqui. Vamos lá. Vou ficar grandão aqui na tela para você se ligar. O bizu é o seguinte, tá? Esse macete ele só funciona para PA de ordem ímpar. O que seria PA de ordem ímpar? PA com 3 elementos com 5 elementos com 7 elementos e assim sucessivamente. Aí segue uma lógica. Vamos lá. PA com 3 elementos. Presta atenção no que o tio Marcão vai falar. Depois você anota. PA com 3 elementos. A soma dos 3 é igual a 3 vezes o termo do meio. PA com 5 termos. A soma dos 5 é 5 vezes o termo do meio. PA com 7 elementos. A soma dos 7 é 7 vezes o termo do meio. Então, usando essa lógica é que a gente vai matar essa questão. Pô, Marcão, isso funciona sempre? Sempre. Mas, lembrando, somente para PA de ordem ímpar. Como aqui eu tenho 3 elementos, eu posso aplicar o macete. Eu tenho aqui uma PA de ordem ímpar. 3 elementos é uma PA de ordem ímpar. O que diz o Bizu? A soma dos 3 vou somar. 5m mais 2 2 menos m mais 3m menos 1 a soma dos 3 é 3 vezes é igual a 3 vezes o termo do meio. ou seja, é igual a 3 que multiplica 2 perdão multiplica 3 vezes 2 menos m. Aí, virou matemática básica. Vamos lá. 5m menos m vai dar 4m mais 3m 7m 2 mais 2 4 4 menos 1 vai dar 3 distribuindo vai ficar 6 menos 3m distribui senão tu se ferrói. Aí, no talento você vai lembrar da tia teteca letra de um lado número do outro só que troca o sinal então vai ficar 3m 7m mais 3m é igual a 6 menos 3 tudo lindo. Ó, 10m é igual a 3 m vai ser igual a 3 décimos. Maravilha! Olhando ali gabarito letra A marca o V da vitória e vai ser feliz. Tá vendo? Como o macete ajuda quando você tem técnica ajuda a você ganhar tempo na prova? Então é isso que você vai aprender no nosso curso, né? É isso que você aprende no grupo dos 5%. Quem gostou dessa questão grita erro coloca aí no bate-papo e vamos que vamos já deixa aí o seu likezinho né? Deixa o seu likezinho e claro quando acabar essa aula cara encha isso aí de comentários de como essa aula te ajudou beleza? Legal? E vamos que vamos olha aí a próxima questão sublinhar para interpretar método 2,50 neles, né? Primeiro interpreta depois resolve então começa sempre assim né? Interpretando a questão vamos lá a quantidade de números ímpares com 3 algarismos distintos que podemos formar com os algarismos 0, 1, 3, 4, 8, 9 é vamos lá família olhando aqui o perfil da questão né? A característica aqui da questão o perfil né? dessa questão ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre análise combinatória né? Um probleminha de arranjo como é que eu sei? Como é que eu identifiquei? De bater o olho ali eu já identifiquei que o probleminha né? É de arranjo né? É essa parte aí da análise combinatória né? É um arranjo como é que eu sei? Pô Marcão como é que você identificou isso? Qual é a característica marcante que fez você chegar a essa conclusão? né? A ideia é de formação de números né? Sempre que o probleminha né? Perguntar para você a quantidade né? De grupos né? Quantidade de agrupamentos numéricos pode ser para formação de números formação de senhas placas de automóveis números né? De telefone ou seja formação de agrupamentos numéricos cara o probleminha é de arranjo legal? então só de bater o olho né? Eu já identifiquei que é o probleminha sobre arranjo legal? Aí vamos lá interpretou resolve aí entra em cena a segunda técnica que é a técnica R então com a técnica R você vai aprender no nosso curso a forma correta de se resolver esse tipo de questão lembra? O significado do R estudar revisar e exercitar então de tanto você estudar revisar e exercitar é natural que você ao bater o olho já saiba aí o que tem que fazer né? Pô é natural cara então é muito tranquilo é natural 2080 são vários exercícios que você fez sobre agrupamentos numérios você já sabe o que tem que fazer então pra saber né? a quantidade de números eu vou usar eu vou usar aqui Marcão que eu aprendi no curso o PFC né? a concorrência vai usar a fórmula você malandramente vai usar o PFC o que significa o PFC? princípio fundamental da contagem é um princípio multiplicativo onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema então vamos lá é um número né? de três algarismos distintos eu quero formar números com três algarismos distintos só que eu quero formar números ímpares ó primeira restrição ó ímpares e a segunda restrição distintos legal vamos lá como ele falou que tem que ser ímpar eu já vou aqui ó pro final do número né? ó já selecionei aqui ó eu vou pro final do número eu trabalho com possibilidades então pra essa última posição aqui eu teria quantas possibilidades? uma duas três né? só pode ser um três ou nove tem que ser ímpar então aqui eu teria três possibilidades legal beleza resolvi o problema ali de ser ímpar agora vamos lá voltando aqui pro início do número quantas possibilidades eu tenho? a princípio eu poderia usar qualquer um qualquer um desses algarismos né? a princípio eu poderia usar então eu teria aqui ó seis possibilidades só que você prestou atenção na questão e apareceu ali o nomezinho número né? ele tá falando em números não é senha então como é um número de três algarismos ele não pode começar com zero né? ele não pode começar com zero então eu já vou tirar o zero da jogada e também não pode eu não posso usar aqui na frente também né? o algarismo ímpar que eu usei lá no final porque daqueles três eu utilizei um né? então repetindo na frente não pode ser o zero porque é um número né? de três algarismos então não pode ser o zero é o tal do zero à esquerda né? não pode ser o zero e nem o algarismo ímpar que eu usei lá no final vamos supor que a gente tenha usado o um ó então eu não posso usar nem o zero e nem o um então sobraram pra mim ali quantas possibilidades? quatro sobraram pra mim quatro possibilidades né? eu posso usar o três o quatro o oito ou o nove legal e pra próxima posição eu teria quantas possibilidades? né? eu teria três possibilidades né? tirando o cara que eu usei agora lá na frente mais o zero então aqui eu tenho novamente quatro possibilidades então multiplicando isso daqui vai dar quanto? quatro quatro vezes quatro dezesseis dezesseis vezes três quarenta e oito então gabarito letra bravo marco o V da vitória e vai ser feliz então família é um probleminha de análise combinatória você não está entendendo porque você não está analisando né? são possibilidades aquilo ali não é um número quatrocentos e quarenta e três aquilo ali são possibilidades legal? fixa isso na sua cabeça ideia de possibilidades legal? então família eu sei que bate aquele desespero né? principalmente quando falamos em análise combinatória porque você pensa muito né? pra pouca coisa né? olha ali o resultado uma quantinha boba né? que deu quarenta e oito mas só que pô olha quanto a gente pensou pra chegar naquilo ali então isso aí é o reflexo do método né? se você tem um método por trás pô com certeza você vai detonar imagina você fazendo ali várias questões vários exercícios com certeza você vai aprender isso daí e é o que acontece lá no nosso curso né? e pra mostrar pra você que eu não estou mentindo né? que realmente o curso né? ele vai te dar poderes cara eu estou colocando aqui em várias aulas esses depoimentos coloquei aqui dois depoimentos motivacionais pra você o primeiro é do nosso aluno Marcelo olha o que o método fez com ele obrigado por se dedicarem tanto ao seu trabalho com tanto entusiasmo e verdade vocês fazem os seus alunos se sentirem especiais e pessoas capazes de alcançar os sonhos as lições que aprendi com vocês estarão sempre comigo graças a vocês ó gabaritei a prova de matemática da PMPE e olha no começo eu era burro demais começando desde agora os estudos pra PMCE é com vocês melhor ser aprovado em dois do que em um só estamos juntos Marcelo de Santos aluno do grupo dos 5% e esse aqui cara é o que eu idealizo pra vocês é o dia da posse né o Elton mandou pra gente PM São Paulo olha que legal bom dia Marcão e Renato quero aqui agradecer a vocês todos os bisus e ensinamentos sem vocês não teria conseguido ganhei muito tempo nas questões de matemática e o inimigo não agiu Deus continue abençoando vocês a ajudar pessoas um abraço quero vocês na formatura agora sou PM São Paulo então família é isso que eu idealizo pra você então se você quer ter resultados iguais a esses cara matricule-se agora mesmo no nosso curso antecipe a sua preparação não espere o edital sair tá aqui olha o que nós oferecemos pra você um curso de matemática básica por isso que nós falamos que o curso é para todos um curso de matemática voltado pra PMPE você vai ter ali o suporte tira dúvida do aluno que eu já vou mostrar pra você abaixo de cada aula você tem o suporte e mais três bônus bônus 1 você vai ter um ebook de matemática com questões comentadas bônus 2 10 simulados voltados para PMPE e bônus 3 mais 6 meses de acesso totalizando um ano pelo preço de 6 legal aí a conta aqui é básica continha de padaria se somarmos aqui todos esses valores todos esses valores né seu curso sairia por mais de mil reais Marcão que loucura é isso aí mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 26 e 58 o Júnior está colocando aí o link do curso tá agora aí para vocês comprarem né e aproveite esse tempo para trocar uma ideia com ele porque agora eu vou mostrar o curso para você por dentro nossa aula ainda não acabou mas eu vou mostrar o curso para você você tem que ver como é o nosso curso legal deixa eu encontrar aqui o curso já está aqui enquanto isso eu vou mostrar aqui o curso para vocês qualquer dúvida que você tenha pode perguntar aí no chat que o Júnior vai te responder beleza está aqui o nosso curso da PM temos aqui um vídeo de introdução ao curso tá de bônus estamos te dando aqui um cronograma da PMPE para você maratonar isso daí em 10 semanas tá legal tem aqui o cronograma bonitinho para você mas antes não pule o vídeo de introdução ao curso porque ali nós passamos algumas instruções importantes sobre a funcionalidade do curso falamos novamente do método e ali tem também uma pesquisa né para você responder para a gente estar sempre melhorando aqui o curso legal e o módulo de matemática básica como eu falei realmente se você tem dificuldades com a base você não vai evoluir então pensando nisso né colocamos esse curso aqui para você é um curso de nivelamento tá aí você vai clicar aqui olha como é fácil você vai clicar aqui na aula ó apareceu ali a aulinha para você assistir tranquilão tudo lindo embaixo tem o material para você baixar e lá no final o suporte você vai colocar aqui ó adição e subtração vai escrever aqui a sua dúvida vai anexar se tiver que anexar e vai enviar acabou seu e-mail foi enviado com sucesso geralmente no dia seguinte né nós respondemos tá geralmente no dia seguinte nós respondemos e assim né é com toda a aula do curso ó operações com números decimais vai ter a aula vai ter o material e lá no final o suporte você não está sozinho né aqui não é igual a concorrência o cara te manda um monte de pdf com milhares de questões e manda você resolver não aqui nós resolvemos todas as questões tá aqui bonitinho para você ó vai entrar aqui na aula mesma coisa vai ter a aula o material e lá no final o suporte tá e se der pane em alguma coisa tem ainda aqui ó o chat você pode entrar em contato a qualquer momento então a gente está ali contigo cara juntinho juntinho mesmo tá se você gostou aí do curso né estamos dando ainda de brinde um cronograma de estudos para você se você realmente quer ser aprovado cara aproveite aí né esse valor tá bem bem né acessível e cara é só clicar e comprar o seu curso e começar agora mesmo os seus estudos qualquer dúvida entre em contato aqui com o Júnior 9702 99 443 tá legal só não esquece do 021 beleza mostrei aqui o curso para vocês voltamos aqui com a nossa aula né já adiciona aí o Júnior ele está colocando também aqui no chat e vamos que vamos que tem mais uma questãozinha aqui para a gente arrebentar sublinhar para interpretar método 250 neles vamos lá para cima olha aí começando aqui o pagode o custo mensal em reais de uma empresa com produção de um certo produto é dado pela equação tal 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 onde T representa o número de unidades do produto produzidas no mês logo o custo mínimo mensal da empresa com a produção desse produto é vamos lá família olhando aqui a questão e vendo o formato aqui dessa função de custo mensal ela tem como lei de formação uma equação do segundo grau então família ficou muito claro para a gente que essa função é uma função do segundo grau é um probleminha sobre função do segundo grau e ele está querendo saber o custo mínimo mensal dessa empresa legal interpretou resolve aí entra em cena a segunda técnica do método que é a técnica R então aluno MPP é assim ele vai bater o olho e já vai analisar para resolver essa questão sobre mínimo sobre valor mínimo sobre valor máximo eu tenho que saber calcular o vértice eu tenho que saber ali a fórmula para calcular o vértice as coordenadas do vértice da parábola então família sem perder muito tempo para você calcular o vértice da parábola as coordenadas do vértice da parábola você tem que usar aqui duas formulazinhas x do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a sempre que ele falar em máximo e mínimo tá é o y do vértice então você já calcula logo então sem perder muito tempo a equação é essa daqui a função é essa daqui t ao quadrado menos 50t mais mil aí eu vou calcular o delta b ao quadrado menos 4ac delta vai ser igual a 2.500 menos 4.000 2.500 menos 4.000 vai dar 1.500 legal esse é o valor do delta deixa eu sair daqui porque agora eu vou calcular o valor mínimo o valor mínimo é o y do vértice é isso menos delta aqui é menos tá menos 1.500 perdão aqui é menos 1.500 então vai ficar menos delta menos com menos vai dar mais aí vai dar 1.500 sobre 4a 4 vezes 1 vai dar 4 1.500 dividido por 4 vai dar 375 então o custo mínimo mensal da empresa com a produção é de 375 reais olhando ali menos de 500 reais cabarito letra A e essa foi a nossa última questãozinha não acredito que essa aula acabou é isso aí família finalizamos aqui mais uma aula para PM Pernambuco muito obrigado aí pela presença de todos mas eu tenho um presente aqui para você quer o resumo dessa aula com todas as minhas anotações sim ou não né então para ter acesso ao resumo basta você entrar para o nosso grupo VIP da PMPE tá legal e também nesse grupo você vai receber né informações né sobre as imersões né já fizemos uma né para PMPE e estamos pensando né em fazer outra imersão de matemática tá legal só que ainda não encontramos o dia tal por isso que é importante que você esteja no grupo então entre para o grupo VIP da PMPE tá não apenas ali para você pegar o resumo ah vou pegar só o resumo não fique atento porque a gente coloca sempre ali informações né importantes né a gente vai te avisar das aulas né e também de futuras imersões então entre para o grupo VIP e claro não perca a oportunidade de iniciar os seus estudos né se você tem condições adquira o nosso curso adquira o nosso curso tá legal não espere o edital sair beleza não espere o edital sair show de bola então é isso aí família um forte abraço e matemática aqui ó pra passar valeu tamo junto pronto Obrigado.